E, assim, Gabriel, a gente vive num nordestão, é um pouco conservador, né? E você se expõe, assim, como é isso pra você? A galera aceita de boa, você escuta críticas em relação a isso? Então, na internet o pessoal acha que a Terra é sem lei e tudo mais, mas até que sempre que eu posto alguma coisa assim, eu não tenho muito hate, vamos dizer assim, né? Mas meus amigos mesmo, a galera que curte meu conteúdo, que gosta das fotos que eu posto. Então, lidar com esse lado conservador, assim, na internet eu não me sinto tão aparente porque eu não sou tão visível, assim, vamos dizer assim, no Instagram. Aí eu, pra mim, é tranquilo até então. Nunca tive que lidar com comentários ofensivos nem nada. Já me ocorreu, mas, tipo assim, se botar na mesa das ofensas e eu elogio, os elogios são muito bem mais, entendeu? E você já sentiu alguma pressão relacionada a isso? Assim, eu fui crescendo e me entendendo como um ser humano, como todo mundo e tal. Só que, pra gente que é LGBT, tem toda uma outra questão que bate um pouco de frente com a religião. Então, é um pouco mais complicado ainda, pra uma pessoa que está dentro de uma religião se entender como uma religião que a gente ouve de todos os lugares, que você não está fazendo certo, você está no errado, está no pecado, você é errado e tudo mais. Mas, aí, pra mim, foi um período, assim, de choque mesmo. Até eu me entender como LGBT, foi tranquilo. Aí, depois, começou, sabe, várias questões, mas eu nunca sofri nenhuma repressão aqui na Igreja Católica de Camacão. Entendi. Eu, atualmente, não frequento, igual eu frequentava antes, porque eu era muito mais, vamos dizer assim, praticante. Atualmente, eu já não me considero mais um católico praticante, mas sigo com minha relação com Deus e com Maria, são assim... Entendi. E, em relação a essas postagens que você faz, você indo para as festas e tal, nunca ouviu nenhuma recriminação, nada assim também? É, assim, de pessoas religiosas ou... Não. Acho que, no máximo, é o comentário ali, tipo, está passando na rua e tudo mais, ah, Deus te ama, Jesus te ama, que não sei o quê. E eu falo, eu sei. O que a gente pauta é o respeito perante a tudo. Se aquilo que você vê não te agrada, ainda mais na rede social, que você tem a opção de sair, de pedir como opção de configuração para não ver aquele conteúdo, faz aquilo. Não precisa chegar lá e destilar ódio, comentários negativos. Pessoalmente, você não gostou do que você está vendo? Vira o olho, passa direto. É muito simples. Se o pessoal fizesse isso, a gente não apanhava, a gente não morria, entendeu? Para mim, é uma coisa muito básica. Você não... Eu não agrado você aos olhos? Passa direto, entendeu? Você não precisa falar nada. Na verdade, Gabriel, eu estava fazendo um comentário essa semana que o mundo... E com pessoas que são héteros mesmo, que são... Sim. As rimas de 60, mas o mundo está careta pra caramba, cara. Eu vou falar algo. Eu vou falar algo.